Laura, boa tarde pessoal de casa. Olha, são 100 estandes com produtos para todos os gostos. As jaquetas em couro continuam em alta e eu já estou ficando doida aqui, porque tem produto para homem e para mulher. Olha só que legal, esse aqui dá até para a gente trabalhar. Agora eu vou te mostrar que os homens hoje, eles estão bem contemplados com vários modelos de malhas em crochê, modelos novos, modelos tendências bem modernas. Olha só esse aqui. Agora, a grande tendência deste inverno aqui na feira é a moda nas cores da copa, verde, amarelo, azul, como a gente vai mostrar aqui. Olha só, o pessoal ainda está terminando de montar os estandes, mas você pode ver que tem agasalhos aí bem diferenciados, alguns mais leves como esse aqui em crochê, olha que levezinho, lindo, né? E tem outros bem mais pesados, como esses casacos compridos. Valdir, mostra para a gente esse aqui. Olha que interessante. Vou colocar aqui, Laura, para a gente ver. Olha só, que coisa linda. Além deste modelo aqui, que é um mais comprido, a gente tem outros bem mais curtos também. E tem aqueles tradicionais, que são as blusinhas mais leves. E o principal, Laura, preços a partir de R$ 25,00. A feira vai durar 11 dias e a gente pode visitar da 1 da tarde até as 9 da noite. Vamos dar um pulo aqui? Eu vou passar mais tarde. Tchau. Obrigada, Etel. É um bom lugar para se olhar um presente para o Dia das Mães, né? Tem outra opção de compras nesta quinta-feira, que é a Feira do Mineirinho. 400 estandes em área coberta oferecem delícias da gastronomia mineira, bijuterias, peças de decoração, roupas, calçados, cintos e bolsas. A feira funciona até as 10 da noite na Arena BH, que fica na Avenida Professor Clóvis Salgado, 1300, no bairro Bandeirantes.